Não. Nossa. Pegou um hotdog aqui. Não tava congelando ele. É que eu acho que... É que nem no envio lá. Depois de usar tanto, às vezes tu já não consegue mais. Tinha três cargas. Se eu soubesse que não congelava ele. Ou ele era imune é isso, né? Não, ele tava pegando antes, ele tava pegando. Do nada ele... Agora que ele começou a girar... Ele não... Não congelava mais. Agora que ele começou a girar, que ele ficou girando lá. Só fez ver a sniper pra mim. O calor tá indo me matar, gente. Meu Deus do céu. Eu não tenho... O desfio abrindo, eu acho. É lá no... Aquele negócio que a gente faz no talento. É na direita ali. É no arma. É a segunda linha. É, tô na segunda linha agora. Eu tava procurando alguém em tempo vivo pra eu não ver ninguém. O Bulldog é a granada dele, é de explosão. Ó, tem outra sniper aqui. Eu vou pegar... Vou marcar pra ti. Corfezinho aqui. Esse é o corte da horda. Deixa eu ir embora. Pô, essa arma que pegou aí é... Ai, ela subiu. Eu tô vendo que as melhores aqui são as que subiu. Tá uma pequena e rápida. Ah, muito dano não tá valendo a pena, não. Kunai? Prisma? Kunai pode perfurar inimigos e rebater em barreiras. Dando de corrosão. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Caralho. Ah, isso é bom. Ah, isso é bom, hein. Gostei. É bom, é bom. Tem de dano de queimadura também. Mas tu vai soltar a sniper? Ah, tá, porque tu tá com a... Eu ganhei uma munição aleatória por cada um metro concorrido. Percorrido. Oi, é concorrido mesmo. O negócio de jogo é munição rápida. Tiro rápido, quer dizer... Não é tanto dano. Nossa. Tô vestindo usando a sapo boi lá no... O... Difícil. Nossa, gostava tanto daquela arma. Pode compartilhar ela quando ela tá no chão só. Mas ele tem que trocar na tua mão, acho que não. Pra lançar um orbe. Deixa eu pegar mais granada e... É, eu peguei um negócio agora que lhe dá... Solta duas granadas ao invés de uma. Ó, ó. Ó. A cementeradora tá o demônio também. Tô subindo. Qual? Ela... O bom dela é que lutou no pit, que eu acho que é triste. Eu subi bastante tempo. Eu pensei, eu vou pegar uma de dano rápido e uma de dano alto, né? Mas não foi bem assim que ficou bom, não. Posso alternar entre armas, completa o carregador. Descensivamente, mais 30% de chance de disparo. Sorte. Reduz relativamente até 0% por 3 segundos. Tá bom. Preciso chamar, meu gente. Tem que ter velocidade de movimento, é importante. Sim, claro. Finalmente vem mano. É um arco-íris. Que porra é essa? Vou pegar essa arma pra ver como é que é. Que porra de arma é essa? Deixa eu ver. Nossa. Tem um que ser ruim. Ih, eu atravessei pro outro lado aqui. Que vale a pena essa arma? Ah, tu marca o lugar e ele fica atirando. Pode ser pra qualquer lugar que ele fica atirando. Eu não gostei. É interessante, mas não vale a pena eu acho. É interessante, mas não é tão legal não. É, o ruim é que é difícil de... Posso lançar um arma de energia. Minusidade de recarga do escudo. Mais 100% por 6 segundos. Tenho que ficar com esse escudo bom, senão fodeu. Senão fodeu. Nossa, eu tô dando muita... Eu tô dando muita usar na zona. Então eu tô tentando pegar o jeito que arma... Melhor da arma. Eita porra, não sei... É, dá muito dano isso pra mim. Tô marcando aqui na direita. Tem um parado lá. Chegou a pegar essa puboy? Não sei se é isso. Tinha nerfado ela quando eu joguei o Division. Era do Division. Era do Division 1. Eu não cheguei a... Eu não cheguei a... Eu não cheguei a ir no fim. Avançar muito nessa parte das exógenas do Division. Nossa, fiquei sem vir. Logo que eu vi. Ai, cara... Tem que ser também. Eu tô achando que o... Ah, o ping tá baixo. É muito estranho. Às vezes parece que o dano não pega no cara. O quarto tá leve ainda, se puder recuado. Agora vai ver os caras. Tipo... Última leve. Última leve. Última leve. ai Pelo menos vem bastante grana nesse negócio Ainda tem um bolzinho Esse aqui como ta escrito em japonês eu não entendi mais Ele disse que vai 25% Pra 39% Agora o que que é que acontece eu não sei Também não sei eu rezei Rezei sinceramente Eu acho que vou fazer isso também que deve ser o mais forte O efeito do arbo de energia tem o mesmo tipo Elemental da arma atual E tem chance de efeito alimentar de 100% Ainda não vou pôr nada Vou guardar tudo E a kunai Nem usei a kunai Nem usei a kunai Eu esqueci da kunai Aqui é É o boss já Sério? É o boss não é? Acho que é Entendeu? Não sei não Tomara que seja um boss fácil Não não é Ainda não Tô pedindo tudo pior que deu outra vez Porra O negócio ai ta Ali É isso que eu gosto Caralho Fechou Não Mas ta dando um Acho que é lag Por isso que eu não to assistindo Ele abriu Parece que ele ia arriscar ir no boss ali Não Não Ó Vou matar aqui ó Promorar uma arma Alguma coisa que dá dano de choque Pra aprimorar inscrições Boa Ah peguei na kunai aqui Foda-se Como assim? Fodei na kunai Apareceu aqui ó Tem um morteiro e o seu descedor Dispara três balas de morteiro É eu marquei pra ti Ah foi tu que juntou? Aham Vamos ver como é que é Não A kunai ta mais interessante Aham No bosses? Bora No bosses Pelo menos eu to Dando Dando penetrante Mas eu to achando que tu fica lag Tomei Que snogul esse! Nossa Elis Seguindo acertando. Vou tentar tirar um pouquinho de outra escada. Vai! Agora não é agora do melhor? Nossa! Eu to achando estranho que a Snipe inunda... O meu especial eu consegui ficar com as duas armas na mão. O teu... Esse que prende? O meu que prende, o teu é esse aí? É, o meu ele fica com duas armas na mão. Esporou aquele hipopótamo grande, quer? Nossa, é isso aqui que eu queria. Três cargas de esquiva. Muito bom isso. Esse vinho tu pega. Nesse boss do... Posso dropei aqui, se quiser. Aquela mini... Dropei aí, por favor. Aquela... Três cargas de arrancada. Sempre que causa dano e efeito de queimadura... Posso. Vou pegar essa aí, por favor. E essa sub tá no chão ali. Na parte líquida. Uhum. Eu vou... meter Sniper e a grandão aqui, ó. Chega. Se é boa, se é use é muito ruim. Não gosto de ela. É boa, é boa. Depende, depende como é que ela vem. Eu tenho um vídeo ali, eu acho que eu matei o... Um boss lá e... Deu menos de um minuto pra uma armada assim. Caralho. Caralho. Nossa, meu escudo já foi... Caralho. 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 Tá bacana, tá bacana minha granada. Ai tá vindo ai, parei que ficar sniper eu... Minha sniper não tá dando jeito por ai. Como é que eu fico chuteando em tudo? Aham. É os caras não conseguem proteger. Vem uma sub boa agora. Tem um arco aqui. Esse arco é teu? Não. Compartilhei ai contigo. Tem uma arma por aqui que tu viu que dá dano de choque não? Não vi nenhuma pelo menos. Choque? Deixa eu voltar ali. Acho que ele tem um monte inteiro ali dá. É por enquanto eu vou ficar com essa sniper. Mas agora eu peguei uma sub boa aqui. É o boss agora. Até agora eu não consigo passar nenhum boss. Opa, pera ai. Consegue cancelar ai. Peguei um negócio aqui ainda. Opa. A kunai não é tão boa assim. Mas ela fica recuchiteando que dá um... Bora. Dá um dano de corrosão. Efeito elemental. Ah, de novo isso. É, eu acho que quando é dupla eles botam esse ai. Porque é... Senão fica muito fácil. Foda vai ser a distância. É, eu tô com a vida cheia e não tem granada. Pô, peguei um negócio agora que não vai consumir opção até o próximo inimigo morrer. Foda. Ih, caramba. Eu tava tudo ali. Ah, eu pensei que tinha centrado. Porque a porta abriu. Não. Não, eu tava no frente. Acho que tá bom. Ainda tô aqui? Travou. Tô aqui na sala ainda. Cheguei. 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 Que boa, não conta, né? Tapa aí Será que o meu zóio dele conta? Ih, travou meu jogo Ih, travou? Aham Tá tirando? Tá tirando, hein? Fudeu, eu não consigo mudar de arma Ele deve ficar decidindo Ai, morri Nossa, não sei o que eu vou fazer agora Quem ia vir? Tá detido Até passou por mim Eu não tô conseguindo virar Eu vou morrer agora Sinto Tentar essa carga Tentar essa carga É, a gente tá bem longe Agora eu travei de vez Consegui que eu vou ver aqui Alô Tô atirando É, mas eu tô travado Não tô me mexendo agora Eu tô me mexendo Não Não, pra parar, né? É Acho que ele não tá desertando Pois é Eu vou reclamando É, tá imune Eu tô morrendo Ah não Agora eu morrendo Eu vou me reviver Vou me reviver Ah, tô travado, hein? É, o dano dele eu não tô tomando Eu tô tomando Ué, é muito azar ver Ué, é muito azar ver Cara, é muito difícil, bicho Ué, tá atirando Tá caindo Eu não consegui revivendo Ah, tu tá flutuando Ah, táрас bon hurdles Tá parecendo atirando Eu tô soltando granada infinita A gente sempre deu os bugsgen Muito louco Ah, gente, tomei todo o dano Caliente 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 E aí eu tô tirando e tá aqui ó E aí e tá baixando o like dele e eu a minha tá tirando tá baixando fora o teu não tô vendo e quantos que ele tá de lá é feito 11 11 mil aí pra mim tá no 19.000 E aí E aí é só o que eu peguei não tem mim e eu até consigo matar ele não posso morrer mais matar ainda E aí e lembro muito pouco ele tinha fundo o chama é um golem isso aí que é fundo daquele jogo lá o e não é aquele que é o cara do que a mulher que canta lá e aí eu tô tirando ainda tá de vez em quando atira uma granada e eu não sei é que eu tô quebrando os negócios aí tá vindo uma granada no chão Ah tá tá caindo em ti tá só Ai tomei um socão na cara aqui pra mim é como eu podia ficar tentando tirar em ti e eu não sabia que ele tava aqui tá aparecendo como se ele tivesse tido aqui 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 eu tira aqui eu não sei lá que tá bugado eu não tenho problema aqui 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 eu tô vendo as tuas grado lá aqui 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 de vida aí, 40 mil caraca se tivesse pegando esse meu estilo que eu tô dando na cara dele aqui, porque tá travado ele já tava morto eu vou matar ele boa tem que ver o que vai acontecer comigo depois agora sai na minha frente você não me enxerga mas caiu eu vou matar eu tô morto de vez agora eu vi não, eu tô morto mesmo to morto opa, voltei caralho caralho, essa submetradora tá muito boa ela dá muito dano fixe ela só depois do ar com mais dano fixe tipo ela não é muito forte mas o dano dela vale a pena pra caramba e aí sabe como é que eu tô fazendo pra ficar vivo e aí quando ele manda essas coisinhas aí eu aperto o select aí a vez que eu esqueci de fazer isso tipo 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 ele não reconhece o dano quando sai do... não foi nesse desde o início ó tá vindo tirei agora voltei achei que já tinha dado mas deixa deixa a 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